Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base das criações e enfim eu resolvi o mistério das plantas de seda veio duas sementes de planta de seda na impressora e eu consegui identificar para onde é que elas estavam sendo levadas e era bem simples na verdade, era para a botica, estava fazendo antialérgico, mas semente de seda, eu tinha colocado para fazer 99 antialérgico olha aí, então toda hora que vinha semente de seda, estava indo para os dois aqui mas agora está resolvido, já cancelei já, já comecei a plantar a semente de seda, já fiz até o esqueminha aqui da área de plantação, só que eu preciso fazer a parte da retirada aqui de, da entrada de água aqui né eu preciso resfriar essa área, então eu tenho que fazer um sistema desse aqui ó só que eu posso puxar de qualquer lugar aqui na verdade né, vou puxar daqui ó, copiar esse sistema aqui ó vou tirar uma fotinho assim, cola ela aqui nessa reta aqui ó peraí, certo? certo né, é aqui, quanto mais para cá eu fosse é melhor na verdade né, porque eu só faço ela passar uma vez aqui só que aqui, só que aqui tá impossível né, tem quatro canos um ao lado do outro aqui, eu não tenho muito o que fazer o que eu posso fazer é passar por aqui, nessa linha reta aqui ó é isso né, é isso né, é isso, eu puxo ela por aqui, por aqui, por aqui, dou a volta por aqui por trás passo ela por aqui com canos radiadores, deixa eu acelerar o jogo aqui, que eu tava, tava fazendo um track da onde tava passando pra onde tava indo minha semente de seda vem até aqui e daqui ela volta a ser cano radiabático de novo vai conectar aqui nesse sistema e aí com isso consegue resfriar tem que ligar isso no lugar certo né aqui é conectado nesse sensor aqui já tá até configuradinho ali, tá tudo beleza aqui não entrega nada, aqui só sai né então aqui não tem entrega nenhuma, só entra água só então deixa eu trazer água pra cá peraí, deixa eu primeiro limpar esse cano vou dar um players aqui pra eu limpar esse cano aqui e tirar essa água daqui de trás ó e depois eu só conecto esse cano aqui na verdade eu posso conectar aqui agora né a água vai sair daqui de qualquer jeito aí beleza tem algum cano que eles não vão conseguir construir aqui é que eles alcançam é aqui ó se eu abrir aqui talvez eles conseguiam construir já tudo já que tem até tubo ali que não foi construído tem bronca já vamos ver como é que tá lá no espaço aqui já tá tudo certo beleza faltam as placas de condução aqui dentro né faca de condução térmica 93 toneladas eu tenho de e tá bom tá ótimo na verdade mais que o suficiente isso aqui só bebe água só muita água mas é só água secar aqui que eu tinha eu tava limpando os canos aqui nesse meio tempo tava limpando os canos já tá tudo limpo já já voltou aqui minha plantação já de trigo das neves a minha plantação de trigo solar já voltou a plantação desse pike succulent tá tudo certo aqui também voltou a plantação de alface tô plantando o cream top tá ok minha plantaçãozinha de hangarvary e agora que eu vou plantar o fruto de seda eu posso começar a fazer também a vitamina né e para dar uma alegrada aí nos duplicantes inclusive eu preciso dar até uma uma focada depois nessa ah verdade eu tenho que tirar isso aqui ó vou dar um players aqui é como é que eu faço pra não sei vou dar um players aqui não vai adiantar muita coisa aqui eu tenho que transformar em garrafa meu e aqui tem que voltar a entrar água mas não adianta muito eu produzir porque eu tenho é muito petróleo tenho 48 toneladas de petróleo bruto e eu tenho 80 toneladas de petróleo já refinado tem alguém apanhando tem alguém apanhando dá uma pausa aqui na hora que Persephone tá apanhando cadê ela porrada nele só Persephone morrendo dentro da base vamos aumentar a prioridade isso aqui e já já a gente vai dar uma olhada lá em cima eles vão fazendo isso aqui a gente vai dar uma olhada lá em cima e aqui eu tenho muito petróleo já eu tenho 80 toneladas de petróleo pronto de petróleo refinado é que isso aqui tá trabalhando à toa né ele tá gastando energia só tem que desativar isso aqui ó ele só tá gastando energia só porque ele tá com o líquido errado dentro dele e aí ele só fica produzindo gás natural mas ele gasta mais do que ele tá produzindo tem muita gente que acha que isso aqui é uma maneira infinita de fazer energia só que ele gasta mais energia do que ele produz tá de gás natural não caiam nessa furada temperatura aqui 124 aqui baixou bastante a temperatura esse vulcão aqui tá dormente subiu demais aqui a pressão no vapor peraí que já já a gente volta aqui para acertar isso as mucuras tá tudo ok minha criação de bolha também por enquanto tá tudo ok aos poucos tudo tá se estabilizando bem rápido até eu diria que as coisas estão se estabilizando ó convertendo aqui o gás natural já tem quase um 20 toneladas já de gás natural aqui a topeira comeu tudo aqui já botou o ovo tem planta morrendo top mushroom é esse aqui embaixo aqui por que que tá morrendo temperatura será acho que foi temperatura uma coisa aconteceu aqui subiu demais a temperatura mas já voltou ao normal é acho que a terra acho que não não foi a terra poluída foi o na verdade foi a terra poluída sim 72 graus ela tá mas tá bom aqui tá tudo certo o que que faltou aqui com a prioridade de alerta aqui é 9 de novo também 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 aqui é 9 para colheita né aí beleza o que que falta aqui para isso aqui começar a funcionar faltou as pontes vou colocar as pontes aqui sempre esqueço as pontes né não tem jeito já é mitologia já no canal já esquecer as pontes tá tudo certo isso aqui toda vez que ficar a temperatura acima de 10 graus pode ser 20 graus acima de 20 graus ele aguenta até 30 né temperatura corporal dele atual tá em 61 aí tá descendo a água geladinha já começou a baixar ali a temperatura flor de seda aqui ó caindo bem rápido a temperatura a temperatura vai demorar um pouquinho para estabilizar aqui né porque aqui tava muito quente mas vai estabilizar beleza vamos dar uma olhada no espaço perfeito e eles continuam a construir ah tá já fizeram aqui a maior parte tá fraca opa prioridade 9 cheguei no final já do mapa pelo visto posso abrir todo esse regulito aqui para depois começar a trabalhar com ele já desabilitei aqui embaixo a retirada do petróleo aqui a temperatura continua caindo aos poucos mas eu tô mais atirando o material daqui né tirando o vapor daqui bombeando ele poderia usar o mesmo sistema que eu usei lá do outro lado lá poderia usar esse mesmo sistema aqui para trazer o vapor para cá ou então usar o sistema que eu usei nas fumarolas né sistema aqui para bombear o o vapor lá para cá para baixo mas no final das contas vai acabar dando na mesma vai ser um pouco mais lento na verdade aqui já tem um quilo já por bloco quase todo aquele vapor eu já consegui tirar daqui acho que eu vou começar já aqui a colocar uns blocos aqui depois eu só desconstruir bloco de rocha ígne começar aqui a fechar beleza muito bom agora como nós já estamos produzindo bastante madeira chegou a hora de começar a criar esses vagabundo aí desses esses esses poke casco eu tô muito em dúvida ainda da onde eu vou colocar porque aqui as coisas estão tão em cima uma das outras aqui complicou bastante a temperatura como caiu muito aqui nessa área aqui deve fazer mais alguns já tá no esquema saída de gás aqui que eu usei para deixar lá embaixo no vácuo né isso aqui depois que eu limpar essa parte aqui eu já posso abrir tá aqui não precisa ficar no vácuo não desse lado só tá no vácuo que é para não ter contato com nenhuma atmosfera é para essa rocha quente aqui não ter contato com nenhuma atmosfera só por isso que eu deixei no vácuo depois que eu tirar essa rocha quente daqui que eu vou escavar por baixo e jogar ela toda para cá aí eu posso fechar esse lado aqui e liberar esse lado aqui para construção e aí provavelmente eu entre por esse lado aqui ó é bem provável que eu entre por esse lado aqui conforme for eu faço aqui uma porta vou fazer até um pouco mais para cá né uma porta de airlock aqui eu faço aquele esquema de entrada como é que eu queria entrar mais rápido né que o ideal aqui mesmo era fazer o airlock normal um líquido que eu vou precisar entrar e sair muitas vezes e aí essa porta ela é bem lenta né para fazer esse tipo de serviço bom vamos lá chega de falatório deixa eu pensar aqui o que eu vou aprontar para construir essa parte aqui aqui eu tenho minha fumarola de dióxido de carbono ela é imutável né não posso tirar ela daqui então eu vou usar daqui para trás eu acho que eu vou deixar na mesma altura é que se eu deixar na mesma altura eu vou acabar usando 5 aqui então eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou fazer nossa tem uma fumarola de gás natural bem aqui também para me ajudar né e eu ainda tenho que transformar isso aqui no estábulo está bem ruim na verdade acho que não está tão ruim não acho que se eu se eu fechar aqui eu consigo trabalhar nessa parte aqui de dentro aqui com 1, 2, 3, 4 de altura com isso aqui ó até aqui por enquanto para eles conseguirem usar os escada já pode começar já confinado feijando já fez caquinha né provavelmente aqui eu vou trabalhar aqui com tubulação né então não faz sentido é que assim a tubulação ela tem aquele pequeno detalhe né de só aguentar até 160 graus né mas eu acho que eu vou colocar aqui ó quanto tem de área aqui dentro 64, 68 eu podia ser 96 dá para fazer com mais 1 de altura 80, 96 102, 85 5 está aqui ó fazer com 5 de altura e aí eu consigo criar mais pokecaspo fazer assim ó isso aqui vou ver essas estruturas aqui dentro me atrapalhando assim coloco aqui dentro 1 eu estou trabalhando com o que o jogo está me dando aqui de espaço disponível acima da fumarola tá se não tivesse essa fumarola de gás natural aqui talvez fosse um pouco melhor de trabalhar mas acho que aqui vai vai dar bom para isolar aqui ó não, não posso isolar aqui porque eu tenho que entrar aqui para pegar o ferro mas isso aqui pode ficar aqui dentro? pode tá, espera aí se isso aqui ficar aqui quanto de tamanho dá? 72 mais 17 82 89 acho que é isso vou cancelar aqui vou usar essa área aqui já que essa turbina está aqui dentro mesmo vamos lá, vamos colocar aqui um estação de tratamento pode ser no meio mesmo pode ser aqui esta parte aqui eu vou tirar aqui eles vão vir desconstruir sai aqui eu vou ter que trabalhar um pouquinho melhor a parte do o cabo de 20k já está regando já hein já está amarelado já tem que começar a pensar já na troca dos cabos já de alta tensão fazer um upgrade para o de 50k já está na hora já o que está acontecendo aqui? temperatura depois aqui a água para dar uma resfriada nesse pedaço aqui só que está vindo um vaporzinho meio perigoso aqui debaixo aqui né que está pingando a água ali acho que eu vou trocar esse cano de volta então pelo menos nessa parte de baixo para cano adiabático eu troco para cano adiador vou dar uma acelerada aqui nessa aqui eu não tenho muito o que fazer né vou ter que tirar esse cabo aqui tirar esse cabo aqui mas primeiro deixa eu fazer minha tubulação porque a tubulação não está chegando até aqui essa tubulação aqui ela passa aqui né passa ela desce aqui dá uma energia para ela para os aplicantes já conseguirem sair aqui dentro já pega essa água aí mano pega essa água aí ela virou vapor de novo e depois virou água outra vez está me trolando eu acho que vou ter espaço aqui para fazer o que eu quero eu acredito que eu acredito que dois seja o suficiente dois destilador de etanol e aço é claro aqui ok temos um problema água aqui ela tem que água não né petróleo olha aqui tem que fazer esse caminho aqui ó para cá aqui não vai adiantar aplicar o players porque solta pouco petróleo aqui né tem que limpar o cano mesmo a prioridade 10 aqui na limpeza do cano e imba tá de 10 nessas essa água aí mano querendo zoar meu esquema aí tô de olho hein beleza beleza agora pato de altura estruturas aqui essas estradas saem essas daqui também essa água aqui tá doida para me zoar aqui mano só de olho só deixa eu ligar conectar logo a energia disso aqui ah tá eles não estão passando aqui ó será que eles finalizaram acima o espaço? ainda não tá ótimo tem de bom aqui para nós falha brilho não não medicamento não ai droga saco caiu areia aqui mano filha da mãe jogou minha nave tá lá para baixo cabo que dá para puxar para cá na verdade tem esse cabo aqui né não ele tá ligado nesse respirador aquático aqui tem algum problema? acho que não não e não jogar uma nafta aqui de volta parou de pressurizar aqui o nafta não precisa trazer aquela cacetada de dióxido de carbono que eu tenho ali em cima para cá para dentro né não posso esquecer desse detalhe hum peraí não os destiladores eles ficam um bloco para cima né hum peraí porque eu tenho que criar os bichos do óleo aqui são os bichos do óleo pô não são os poke casco aqui os poke casco eles ficam um bloco para cima então os destiladores não ficam aqui eu não posso resfriar essa área aqui eu não posso resfriar essa área aqui posso isolar isso aqui né pensar um pouco melhor nisso aqui e criar o poke casco aqui ó e aí eu consigo colocar os destiladores de etanol aqui dois no máximo o ideal era mais para cima aqui né tipo aqui nessa área aqui eu teria que isolar a passagem deles e para eles não soltar petróleo bruto aqui porque se eles soltarem petróleo bruto aqui aí eu me lasco se eu conseguir entrar aqui secar essa nafta tá boa aí eu tenho que passar a criação dos poke casco para cá para cima e aí é que eu crio o bicho do óleo aqui embaixo hum não bom tá aqui não tá legal isso aqui não tá legal preciso mudar isso aqui pensar num jeito diferente fazer isso eita nós não era para fazer isso não já estava prioridade 9 né é tá certo e agora que eu ganhei acesso a essa área aqui vou dar aquela 2, 3, 4, 3, 7 eles conseguem cavar 4 para cima e 3 para baixo a partir da escada uma coisa aqui deletar tudo isso aqui não vou deixar nada disso usa essa tranqueira 1, 2, 3, 4, 3, 7 e aí pegou bem no... no lustre vamos vai pegar esse aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 7 2, 3, 4, 5, 7 falha na construção ou não? tominha e o próximo já é o último né 1, 2, 4, 6, 7 Vou pegar o espaço pra mim Sumiu Priorizar isso aqui Deixar logo E aí pro próximo episódio Eu vou estar com essa área aqui provavelmente limpa Dá mais 3 pra baixo, hein? Será? Pera aí Aqui é a minha linha aqui de Apesar que isso aqui vai sair depois Depois que eu convertei todo esse gás ácido aqui Eu não vou mais precisar disso Então essa área aqui vai sair Então a área que eu vou trabalhar mesmo Vai ser essa aqui, ó Acho que dá 7 certinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não Certinho, mas Deu certinho aqui em cima do Peguei o vulcão ali Um trigo das neves solitário aqui, ó Aqui eu vou ter que cancelar Pior que O pior de tudo é que tá vazando aqui, né? Ilha da mãe Fazer uns blocos adiabáticos aqui Pelo menos por enquanto 292 kg de vacto Mas não tá muito quente, tá? 184 graus Um bloquinho adiabático aqui É ígnea Vou isolar isso aqui por enquanto Depois eu Bom, como eu vou trabalhar com magma aqui Talvez vai ser Vácuo Acho melhor eu trocar aqui Pra bloco adiabático de obsidiana Ou Cerâmica, né? Aqui a gente dá aquela Limba Tudo Mas eu acho que ele não pega várias coisas aqui Várias coisas aqui Ele acaba não pegando Tá bom, o importante é destruir E aí agora eu posso fazer Isso aqui Vem na transição de ciclo, hein? Aqui Peguei alguma coisa que não deveria Já é tarefa Que vai ficar pro próximo episódio Já Aqui Um probleminha, né? Vou dar umas escadas um pouco mais pra cima De que maneira vai ser difícil Vai ficar passando daqui pra lá Porque agora eu vou precisar Voltar Passar mais umas escadas aqui Aqui As escadas aqui Aqui eles conseguem trabalhar nessa área, beleza? Cheguei, hein? Final Alcançamos o cume Tudo fechadinho Beleza A parte de cima do mapa é nossa Opa Aqui não Tudo certo, tudo certo Aqui Se eu abrir vai dar ruim agora Deixa Ele atacou Povado e feliz Esperar acabar Acabar Isso aqui pra eu poder Dar cabo dessas coisas aqui, né? Isso aqui Dois 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 Vai estar limpa Vai estar limpa E aqui provavelmente já vai estar no vácuo Deixa eu ver o outro lado como é que está Se está resfriando bem Está indo devagarzinho Mas está indo Beleza? A gente se vê no próximo episódio Muito obrigado a todos Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo